E aí galera, chefe novamente na área, Teuton's War, 1.820 ao nível do meu adversário, Arábia, na Steam galera, então mais uma gameplay, agora com civilização, espelho galera, geralmente o jogador que vai civilização espelho, sempre galera, é um jogador experiente, e aqui até o seu ranking pode estar camuflado, ele pode saber jogar mais que isso galera, tem que ter cuidado, já me deparei com jogadores que inclusive me ganharam facilmente nível 18+, eles tem geralmente um nível até 2.000, pode acontecer isso aí galera, então vamos acompanhar na Steam o que que vou encontrar nesse game. Logicamente que temos que sempre buscar fazer a melhor jogabilidade possível, tem que sempre jogar sério galera, eu procuro sempre jogar sério, mesmo que o jogador esteja de 17,50, às vezes o cara pode ser um smurf e você vai tomar se você jogar de brincadeira. Sempre respeitar o adversário independente do seu ranking, nunca subestimar ninguém galera, vamos aqui conferindo então a exploração do mapa, ali como eu comentava pela pontuação galera dele na exploração é um bom adversário. Vamos aqui conferindo então pessoal, o deslocamento das minhas ovelhas. Vou fazer galera aqui agora então o loom, vou fazer o posicionamento certinho aqui, pra localização tem um boar lá embaixo, tem galera os veers aqui do lado, lá então tá pessoal meu segundo boar, já localizei então os dois boars. Meu gol de principal é um mapa bom galera, pra jogar na defesa, não sei qual que vai ser a estratégia do meu adversário, faltam pelo menos ainda duas ovelhas. Lá em cima então estão minhas duas ovelhas galera, puxando aqui pessoal pra direita, vou ter que fazer galera então uma casinha improvisada lá em cima pra buscar aquelas ovelhas. Vamos aqui fazendo exploração, vou abrir galera um pouco mais aqui meu mapa, não posso perder as ovelhas num tipo de game como esse galera. Vamos buscar então galera, caçar o boar, sempre procure caçar o primeiro boar, que está mais na possibilidade de ser roubado galera. Se o seu boar puder ser roubado, sempre busque caçar o primeiro que o seu adversário pode tá pegando, então vou buscar esse aqui, essa aqui é uma dica de gameplay pessoal, pra não sofrer esse tipo de situação. Tem que ter cuidado que o meu adversário tá chegando ali galera. Tentar a base dele, muito problema que eu posso tentar hidrush contra ele. Sempre colocar o maior número possível de views pra pegar comida no boar, por quê? Se você não colocar, você vai perder comida pela quantidade menor de views, porque se você não sabe, a partir do momento que você mata um boar ele começa a perder carne. Então coloque sempre 8 ou 10 views pra caçar, no mínimo 8 views galera, pra caçar carne, senão você vai perder muita comida de graça por não fazer o processo certinho. São dicas avançadas pessoal no game, tem que ter cuidado aqui com o centro dele. Hora de caçar galera então segundo boar. Tentar localizar então os recursos principais dele lá galera, com madeira. Tentar localizar então os recursos principais dele lá galera, com madeira. Beleza, vamos aqui conferir galera, inclusive ele já tá se morando pessoal. Tem que prestar atenção em que que ele vai fazer lá pessoal. Ele tá lá se morando, então como ele tá se morando galera eu vou tentar fazer um drush contra ele. E pressionar ele galera no seu sistema defensivo. Eu vou pegar 2 views pessoal, pra pegar gold e eu vou fazer um drush bem mais forte que o habitual. Pessoal. Tô pegando aqui carne. Colocar a galera então mais 1 na madeira. Fazer galera aqui ó. Uma casa. Começar a galera soltar os militias, beleza. Então tá ali pessoal. De fácil acesso a madeira dele. Vou colocar mais 1 ali galera pra pegar gold. Começar a galera. Começar a galera a pensar que é um sistema defensivo mais também forte. da galera aquela muradinha básica. 4 militias tá de bom tamanho galera. Vamos descer no tanque agora pra base dele. Vamos juntar a galera com o meu scout. Beleza, aquele setor tá um pouco mais protegido. Vamos ter que ter cuidado. Ele pode vir em torres galera. Tem que ter cuidado. Vou aqui cuidar inclusive com o poste. Vamos pegar ali então ele. Beleza. Beleza. Vamos pessoal avançar aqui. Os vinhos vão pegar. Pedra. Vamos recuar aqui galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou upar ali os meus... Eu vou segurar lá galera. E vou tentar fazer a mente armas pra cima dele. Recuar aqui galera. Vamos recuar. Vamos tentar recuar aqui. Mandar a galera mais militias pra lá. Mais 2 militias pelo menos. Vou pressionar a galera e ele notar aqui. Vou pressionar ele lá pessoal. Beleza. Vamos ver pessoal qual que vai ser a postura defensiva dele. Vamos ver pessoal qual que vai ser a postura defensiva dele. Basicamente então. Totalmente galera. Com piques. Vamos ver pessoal. Ok. B Pesenta. Bover. 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 colocar um pique para cá pessoal ele vai aparecer por aqui com bastante Scouts, isso é fato ele já está lá com seus Scouts, na minha opinião Scouts é a estratégia mais fácil de defender no Age galera Beleza, vamos pegando aqui os Scouts dele, perdi um pique, tudo bem Vou buscar ali pessoal mais um Up, mais uma torre naquele setor Boa galera meu mapa por aqui, vamos para agora a comida Fazer galera aqui mais piques, fazer mais uma torre aqui no meu Gold, pegar pesado galera na parte defensiva Vou fazer mais uma Lumber Camp Beleza, vamos pessoal avançando o jogo Boa galera Preciso galera fazer então mais uma torre na minha pedra Boa galera Boa Aguirre Boa galera Boa Amador Boa, grande Boa Fish Boa Inclusive aqui galera, vamos aproveitar o embalo e vamos fazer um muro aqui agora. Opa, campo de visão, tem que pegar galera mais madeira. Todas as minhas fazendas, pessoal, eu estou tendo que refazer. Beleza, agora vamos tentar fazer aqui meu estábulo. E como eu desconfiava, ele vem em seus arteiros. É uma jogada lógica. Só a galera ali, mais uma casinha. Recuar aqui, pessoal. Fazer aqui meu blacksmith. Fazer aqui mais uma torre. O que é o pessoal aguardar? Fazer aqui o mercado. Beleza, teve que recuperar. Não teve o que fazer lá, pessoal. Me fechei bem aqui. Vou buscar o up. Fazer mais um estábulo. Desce. 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 Beleza, galera. Vamos upar aqui o gold. Só está aqui, galera. Mais fazenda Só agora eu vou pra A minha madeira, galera Paciência, o jogo Ele passa pra castelo Vamos ter que, galera, fazer o up Do ataque das torres Pedra Horse collar Bloodlines Solta a galera com o segundo estábulo Pra defesa dos meus cavalos Calva Sassa Beleza, pessoal Vamos aqui Fazer ali, pessoal, todo o sistema de saída Beleza, tem que ser bem agressiva aqui, galera Na saída dos cavalos Isso é fato Vou apertar aqui, galera Esse aqui Vamos fazer mais um setor no setor Buscar juntar bastante cavalo, galera Por uma questão defensiva Dá aquela congestionada ali naquele setor Soltando aqui, galera Economia Tem que upar o ataque dos meus cavalos Vamos aqui cancelar, então, galera Pra upar ataque Olha só, galera Quantidade Como eu comentava Ele vem com uma quantidade Alta Tem que upar, galera Defesa mais dois, inclusive Fazer mais um estábulo Cancelar aqui, galera E upar defesa mais dois Dos meus cavalos Beleza Saindo defesa mais dois, galera Agora é considerável defesa Ele só tem defesa mais um Mostrou na galera Um segundo spot de gold Pega lá, galera Tem que upar agora Ataque mais dois Ele vem juntando lá Ele tá empolgado, galera Ele não sabe o que eu tenho aqui atrás Ele tá gastando ranho, galera São três estábulos Saindo agora Exército Deixa que ele venha Soltar pessoal Mais cavalos Posicionando aqui, galera Para toda a minha base Um jogo defensivo Beleza pessoal Ele chegou ali Vamos ver o que vai acontecer agora Ele não tem defesa mais dois Vou pegar tudo isso aqui dele, galera Tem que fazer, galera Mais um centro lá embaixo Daquele gold Vamos soltar aqui, galera Mais cavalo pra cima dele Quebrar toda a situação dele Fazer aqui inclusive um gate Buscar a galera imperial Beleza pessoal Eu vou Vou buscar pressionar ele na imperial mesmo Deixei lá pra ele o prejuízo agora Vou forte, galera Na imperial com tudo que eu tenho direito Ele gastou bastante economia, galera Ele vai ter que se virar agora Pra recuperar isso aí Por isso que às vezes jogar defensivo Tem suas vantagens Beleza pessoal Aqui vamos Fazer galera Então aqui Um monestério Vender pedra E vou clicar pra imperial Pessoal Fazer barracas lá embaixo Curar galera Todo meu exército Começar galera Fazer organização do up De piques Começar ali galera A curar todo meu army Difícil galera Pra expandir aqui Minha economia É muito estreita a minha base Só agora Começar o up De piques Vamos fazer galera Um castelo lá embaixo Naquele gold Buscar colocar galera Pegar aquela madeira Naquele setor Tem que buscar galera O up De halberdier Inclusive ele já tava Com os cavalo ali Pessoal Vou descer aquele Descavalo pra baixo Pessoal Beleza Ele como desconfiava Ele ia pegar aquele setor ali Tem que ter cuidado Fazer galera Fazer galera Aqui uma trebuchet Fazer galera Mais um segundo castelo No setor Soltar muito Halby Mas galera E mais um segundo castelo Tem que vender galera A pedra Pra poder Parrar o bordier A madeira Tá bem no limite Vamos fazendo aqui pessoal Ele passa pra imperial Eu vou recuar aqui galera Vou tentar pegar então O castelo dele primeiro Fico pra galera A defesa dos meus halbs Beleza Vamos cancelar aqui galera Essas trebuchets Vamos pra cima dele Tem que cancelar aqui As trebuchets Tem que mandar a galera Pra atacar aquelas trebuchets Dele Boa Recuar aqui galera Meu army Vamos tentar quebrar A economia dele Recuar aqui Recuar aqui pessoal Ele tem bastante Como se spano com frio Ele tem Tem que fazer galera Skirmisher Soltar mais cavalo Tem que pegar Só com um cavalo Por ali Agora eu me obrigo Soltar basta de cavalo Vamos para a defesa Aqui Talvez a galera Eu tento ter um up de paladinho Pessoal Só com a galera A defesa dos meus cavalos Só com a galera O máximo de cavalo Que eu puder Aqui pessoal Estão aqui juntando galera Pegando ali os Ele tem mais um castelo Para pegar lá Pessoal Não dá para ser Displicente nesse jogo Galera É um jogo Tem que ter cuidado Beleza Eu vou para a galera Então agora Toda a parte de Skirs Juntar galera Aqui então Mais cavalo Vou tentar juntar A galera Pop máxima Toda a minha base Galera Tô tendo que deslocar Por todo o mapa Inclusive eu estou com um problema sério Ele virou palado Então tem que ter cuidado Ele virou paladinho Eu vou ter que fazer Bastante halby na frente Como eu comentava Não tem que ter cuidado Vamos pegar aquele castelo dele agora Com cautela Inclusive a galera Vem ali com canhões Ele vem com bastante canhão Galera Boa ali A gente está fazendo Galera Então a gente está fazendo Galera Galera A gente está fazendo Galera A gente está fazendo Galera Eu tenho Halby Ele não tem Beleza Vamos juntar Aqui para trás E vamos derrubar O castelo Galera Vamos fazer agora O up Só que ele está fazendo Mais esquirmes Ele foi para uma Uma quantidade mais cara Que vai custar cara Para ele Galera Vamos fazer para um jogo Mais barato Tem que vender aqui galera Gold Só que ele está me pressionando Pessoal Tem que fazer Mais uma Trebuchet Ele quebrou Minha Trebuchet Mais uma vez Está me incomodando Bastante Galera Aqueles canhões dele Ele tem Bastante Gol De lá Record Aqui pessoal Tem que fazer Então ali Um jogo Com cautela Inclusive Ele está Com o teu Tonic Tem que ter Cuidado Com isso Vou lá Pessoal Pegar Aquele Canhão Dele Boa Vamos juntando Armin Aqui para trás Pessoal Tem que fazer O up de balística O up de balística Pegar A galera Que vem O canhão Dele Dando Preciso Para ele Ele pegou A galera Mais uma Trebuchet Vou fazer A galera Aqui mais Mais uma Juntar Juntar Me resta Juntar Armin Fazer Aqui pessoal Mais barracas Tá ali Tentando pegar E raidar Minha base O que é o pessoal fazendo então agora Tão pra cima dele Soltando o armin Ele conseguiu quebrar mais um Tentando Fazer Mais uma Trebuchet Ele tá me incomodando muito Galera A dica é Aquele canhão Pessoal Vamos aqui Recuando Vamos pegar a galera Queira Canhão dele Boa Quebrei ele galera Então Depois de muita briga Pessoal Tá pegando todo o meu armin Lá em cima Mas os caçados Tão no suporte Pode pessoal Pegar todo aquele armin Dele Recuar isso aqui pessoal Soltar a Skir E a Soltar a economia Ele tá ali galera Me incomodando Com só aqueles cavalos Beleza Vamos recuar isso aqui pessoal Agora Encontrei galera Então Segundo gold Lá em cima Agora Vai melhorar aqui Meu game Galera Ele tá basicamente fazendo Bastante canhões É o que ele tá fazendo galera Vou pra galera Pra galera Aquele canhão É o que ele tá fazendo E olha só E olha só Ele tá me incomodando Olha a quantidade de paladino que ele tem ali, galera, tem muito recurso. Pegar a galera que ele caçou lá em cima. Tem que ir a galera pressionar, então aqui no sistema defensivo. Tem que tirar a galera que ela está invasando lá em cima, perigosa. Pegar a galera bastante coisa lá pra cima. Pegar a galera bastante coisa lá pra cima. Pegar a galera que ele está em cima. Vamos lá, pessoal, tentar! A gente está em cima. Tentando. Tentando. Seu objetivo é pra cima. Tentando. 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 Tentar a galera quebrar aquelas paradas dele lá, pessoal. Buscar o Up de Champion, galera. Ele vai me obrigar a fazer uma coisa mais forte. Vou lá pro pessoal ter que segurar lá em cima, tá na invasão. Upando o Champions. Pessoal, eu vou ter que segurar aqui em cima. Fazer casas. Lá embaixo a coisa tá tensa. Fazer, galera, então, mais casas pra cá, pessoal. Vou também buscar fazer canhões pra pegar o pessoal todo aquele setor ali. Tá opando aí de espadachinha, galera. Quebrar toda aquela parada dele ali. Agora, pessoal, tirar dali. Começar a substituir por Champion por todo o meu Army. Beleza, pessoal. Agora ele me obrigou a jogar mais forte. Começar a soltar Champion. Verde! 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 A minha ideia, pessoal, é varrer tudo com o Champion agora Obrigar ele a se espichar Agora é outro papo, pessoal Agora tem o Champions Beleza, vamos soltando ali, pessoal, os Champions Aquele caçava, galera, não cai de jeito nenhum Tem que juntar, galera, muito Champion Vou dar aqui pra trás, galera, os meus Champions Beleza, agora a gente juntou bastante ali, pessoal Beleza, ele tá ali fazendo um arrastão Bom, aqui pra cima, pessoal, se não me engano tem um caindo Impressionante a quantidade, galera, de trabalho que esse jogador tá me dando, pessoal Eu comentava que geralmente são Smurfs e tá aí, galera Obrigado, galera, então Vamos fazer mais alguns canhões, pessoal Vamos começar a quebrar aquela parada dele ali Boa Boa O que é 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 a o que é 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 Arranquei aquela invasão dele, galera. Agora vamos pra cima. Agora ele tá fazendo aquela... Aquela quantidade imensa lá embaixo, galera. É uma piada, esse cidadão é um smurf total. Vamos varrer, galera, tudo isso aqui daqui. Vou fazer uns cavalheiros pra pegar todos aqueles inscritos dele, galera. Vamos aqui pra baixo. Agora, pessoal, tentar fazer ele tomar todo o meu game, pessoal. Se você tirar, então, os meus... Vou fazer galera aqui, mais estábulos. Liga, pessoal. Relíquia. Beleza, ele tá galera com uma pancada de scout vindo lá do DC. Puxa galera pegar ali o setor aqui pra baixo. Não, não. Sepeça. Não. O que? O que foi em nome de público? Vereato o que vou fazer. Isso foi o que era. MeW conta Quer pra Chung. O que foi? Sim. Segunda relíquia Segunda relíquia Eu vou fazer o Up de Paladinos Eu vou mandar mais coisas para lá Eu tinha visto a galera uma terceira relíquia aqui por esses setores. Só que eu tô pegando a galera todos os meus canhões. Beleza pessoal, vamos soltando o Army. Quando eu comentava o Snort completo galera. Só que agora o papo vai mudar galera, eu vou juntar bastante palada. Eu pego a galera então minha terceira relíquia no game. Tô tentando a galera ali pegar tudo aqueles skir dele. Com palada mesmo, na cara dura. Tem galera ali mais uma quarta relíquia, vou tentar buscar ela. Vou fazer galera agora canhões. Agora ele tá tendo que recuar, porque agora tem o paladino galera. Vou fazer também Champion na frente. Beleza, vamos soltar aqui galera canhões. Beleza, vamos soltar aqui galera canhões. Não dá o máximo galera de paladino que eu puder. Só que eu acho que a madeira, achei madeira dele galera. Que vai? Não. Eu vou dar aqui mais armas, recuar aqui, pegar todo aquele setor dele ali pessoal, botar mais paladas, ele tem uma concentração absurda galera de Army, jogar com Smurf galera dá nisso, como eu comentava é Smurf total, tem que fazer galera também Skirmishers daquele setor, vou galera fazer Skirmishers, que ficou aqui galera, ele tem uma pancada de Army ali galera, beleza, eu tenho galera muitas coisas espalhadas, vamos aqui soltando Army, vou tentar a galera juntar o máximo de paladinos que eu puder pela retaguarda dele, vamos juntando Army galera, vou tentar aqui juntar mais os Skirmishers, pegar essa madeira aqui, tem 4 galera meus espalhadas que estão descendo tudo, de graça, Am lá, como estão em frente, Eu vou juntar o máximo que eu puder a galera de Skir. Ficou aqui galera o meu army, eu vou me desificar na boa, eles vêm pra cima de graça. Estou pegando a micro. Boa, ali é o seu fogo que a gente vai levando, pessoal Vou ler a micro aqui dos meus cavalos A gente tem muita coisa ali, galera Muita coisa mesmo Vou ter que, galera, fazer uma junção fortíssima de Champions aqui pra cima, galera Vou mudar a estratégia e tentar varrer tudo com ele com o Champions Muito ruim, galera, a distribuição de toda a minha economia, galera Vamos aqui fazendo a pessoa de substituição com o Champions Ele tem bastante junção de Army Quantidade absurda ali, galera, de coisa E aí E aí E aí E aí Vou deixar a galera que ele venha na boa por ali. Beleza, vamos vender aqui um pouco de recursos. Não vai, não rende os meus champions, galera, de jeito nenhum. Não vai, não se desenvolve, galera. A minha economia não se desenvolve, galera. Vou deixar a galera aqui mais casas. Beleza, pessoal, tenho que fazer mais... Casas. Vou tentar a galera então contratar aqui pelas costas dele. Preciso, galera, fazer mais uns centros. Vou para a base dele pela retaguarda, galera. Vou para a base dele. Vou para a base dele. Eu sei que pessoal lá no meio da base dele. Vou para a base dele. Vou para a base dele. Vamos pegar aqui os centros dele agora. Agora é hora de tentar contra-ataque, galera. Tem aqui para baixo todos os outros centros dele, galera. para a base dele. Para a base dele. Para a base dele. Isso é hora de se despedir. Fala. Eita! O que é isso? Muito obrigado O que eu vi é isso? Justiça Aertura O que você está dizendo? Sim Aertura Para fazer essa, aproveita Aertura Bom, aqui o pessoal avançando Edu, soltando aqui bastante economia. Pegar a Ark desistir dele. A gente está aqui. A gente está aqui. O que é isso? Vamos pegar aqui mais um centro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o meu que é caso? O que é isso? É uma mesma coisa. Você está aqui? Para cima ali galera, com o Halby mesmo, tem toda aquela parte de economia lá para cima. Para a esquerda aqui. Continuando galera, só que agora a gente vai conferir da visão dele galera. Acabei até no meio do game ficando irritado e concentrei na partida galera. Então a gente vai conferir o final desse game, o que aconteceu. Estava com 1 minuto e 54, eu não parei a gravação galera e a gente vai continuar aqui agora. Agora, aqui a gente está vendo a visão dele, eu estou trazendo galera, então os champions aqui na base dele. Vamos aqui dar uma aceleradinha e vamos conferir galera, na visão dele o que aconteceu nesse game. Um jogaço, Hilton's War, com um jogador que era Smurf, como eu comentava no começo do vídeo. Ou talvez não seja, mas um grande jogador galera, 18+, ele estava devastando toda a minha base galera. Só que ele não cuidou de um detalhe, ele simplesmente não pegou galera, as minhas 3 relíquias que estavam aqui. E basicamente foi aquilo ali que afundou ele nesse jogo. Eu fui aproveitando galera, então vamos conferir lá embaixo. Eu estava aproveitando galera, para soltar o multi-champion. Então comecei aos poucos aqui galera, lá embaixo, organizar a casa. Estou com a minha pop 115, apenas 115 é a minha pop galera. Aqui ele estava com bastante skirmisher na minha base. Eu estava lá tomando peteco de tudo quanto é paladino. E aqui para a esquerda galera, estava ali só com alguns champions. Ele estava com o recurso, ele estava com o mapa inteiro à sua disposição. Estava quebrando galera, todo o meu setor de economia. Vocês podem conferir pelo mapa inteiro. Praticamente não tinha mais o que eu fazer nesse game galera. Mas aqui na minha visão, a gente vai ver o que estava acontecendo. Eu estava aqui galera, fazendo pop 104. Vocês podem conferir no vídeo. Agora a gente confere exatamente da onde parou. 1 hora e 54 minutos de game. Eu vou juntando aqui galera. E aqui é onde eu vou mostrar para vocês. Eu tinha 13 relíquias. E aqui galera, pop 109. E aqui, ele tinha domínio total do mapa. Eu só estava galera, com um pedacinho de terra. E era isso aqui galera. A resistência não tinha jeito de derrubar galera. Aqui, se podem conferir que aos poucos ele vai trazendo aqui todo o seu army. Vai trazendo um grande erro que ele não pegou ali as relíquias. E aqui galera, a minha pop aos poucos vai subindo. Eu vou pegando o gold lá das relíquias. Vou fazendo galera, a fazenda sem parar. E aos poucos eu vou reorganizando a casa galera. Aqui eu estou fazendo todo o meu boom. 1 hora e 56 minutos. E podem conferir aqui a situação. Vamos conferir a galera, a pop dele. 1,68. Ele não tinha... Só que o erro é que ele não estava fazendo economia galera. Ele não fez economia. Ele basicamente estava se preocupando com madeira. Pop 120. Voltando galera, eu estava focando em fazer somente o champion. Juntar muito champion mesmo o pessoal para ir para cima dele. Vai chegar galera, a 2 horas de partida. Então aqui eu só tinha 2 centros. Estas fazendas aqui. Ele barreou galera, toda a minha base lá em cima. E ele estava chegando galera, em... Ele estava chegando para baixo galera. 1 hora e 58. Vamos conferir aqui galera, no vídeo acelerado. Aqui eu estou agora com o pop 130. Ele está com o pop 170. E aqui eu estou ainda fazendo o todo o meu boom. Galera, é possível você fazer um boom mesmo apanhando galera. Dá para fazer um boom, rebumaço a Civ quando é possível. Eu continuei nesse game. Ali as relíquias me deram de suporte e eu fui em frente. Só que eu não tinha castelo. Então eu tinha que partir galera, para a unidade pesada mesmo. E agora que vem um problema aqui. Ele começa a me fazer todo o ataque galera. Novamente. Então agora eu avanço os champions. Em vez de focar galera, nesse setor aqui. Eu mandei os champions para o outro lado galera. Vocês vão conferir aqui agora. Eu começo a enviar os champions lá para a parte da esquerda da base dele. E fui tentando minar todos os setores. E aqui galera, eu tentei segurar com o champion mesmo. Com o Halberdier. E lá eu mandei no meio da base dele galera. E aqui o momento importante da partida. Aqui galera, ele tem todos os seus streams. E eu começo a derrubar tudo com o champion galera. E lá em cima, ele tinha um outro grupo de champions. E eu aqui galera, tentando segurar com os champions em massa. Para tentar pegar a tona economia dele. Aqui vocês podem conferir que aos poucos eu tento minar. Então a minha pop cai drasticamente. Eu pego somente aqui galera. Novamente focando em champions. E aqui galera, pegando toda a parte econômica dele. No revés. Que com champions nos centros dele. 114 na minha pop. Ele já está com o pop 126. Então seja, já deu uma arrebentada feia ali nele galera. E aqui agora no contra-ataque. Vou pegar os centros dele. Vocês podem conferir a minha economia no limite. Vamos pegar o outro centro dele. E aqui também galera, mais um momento importante do jogo. Aqui eu tenho mais champions. Ele começa a trazer então o seu army para cá. Os seus streams galera. E os champions vão levar tudo. Olha só ali a quantidade. Estou com o pop galera. Vamos dar uma diminuindo na velocidade. Ele está com 110 de pop. E eu tenho a galera agora mais pop que ele. Detalhe agora. Ele está basicamente com a eco toda quebrada galera. Nos meus champions deram uma quebrada violenta nele. Vocês podem conferir no vídeo. Vamos conferir novamente na minha visão galera. É a minha pop 129. E não para galera de fazer economia. Vocês podem conferir. Estou com o centro. Basicamente e soltando bastante champions. E aqui outro momento importante. Só confiram. Ele mandou os streams dele ali galera. Era as unidades escritinhas. Vou recuar os champions. E vou limpar totalmente ele aqui galera. Com esses champions. Aqui ele vai perder galera. Vamos conferir aqui. Ele vai ter um ataque violento. Aqui ele vai para 90 e pouco de pop. Ele está tomando então galera. Um contra-ataque lá embaixo. Ele começa a me atacar também naquele ciclo lá embaixo. E aqui galera. Eu tiro toda a pop dele. Ele está com 90 de pop galera. Ele ali ficou praticamente com a base. Somente no meio do mapa. Pop 80 no contra-ataque galera. Muito forte para cima dele. Só com champions. Ocupando a minha visão. Eu estou com 133 de pop. Segurando aqui galera. E soltando mais eco para cima dele. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Eu em vez de galera. Focar naquele castelo. Eu fui juntando o army. Fui cercando ele ao redor galera. Deixei ele praticamente sem nada. Nas beiradas. E fui quebrando todo ele aqui. 140 de pop. Não tinha galera nada de base aqui para cima. 2 horas e 7 de partida. Ele não tinha pegado nenhuma das relíquias. Vamos cobrir galera. Quanto que foi o pop dele. Vamos cobrir agora a base dele. 190 galera. 90. Aqui agora. Ele começa então aqui. Tem esse trebuchet ali galera. 144 pop. Eu tinha em mente de botar pop 200 aqui galera. Soltando eco. Comecei a fazer. Fazendo lá para baixo. Barracas. Eu só tinha um centro. Eu ia ali um segundo centro aqui na sequência. Tá ficando nervido aqui agora. 2 horas e 9. 149 de pop. Ele tem um total então de 96. Eu tenho muito mais pop que ele. E aqui agora. Vocês podem conferir galera. Eu tenho um total de mais ou menos. Ali eu tenho 70 e poucos de infantaria galera. Eu tinha muito champion. Cheguei no estágio de champions absurdo galera. Ali no game. Graças às relíquias. Fui vendendo recurso. Também com a parte de tributos. Que você faz um up lá. No mercado. E aqui galera. Pegando todo o army dele. Juntando. Juntando. E juntando galera. 160 de pop. Ele tinha então aqui 105. E agora galera. É o momento que vai ser definido o jogo. Aqui. Vamos conferir galera. Na visão dele. Quando ele ataque. Como é que vai acontecer aqui galera. 105 de pop. E aqui os meus champions chegam galera. Em massa. Para cima dele. Deixei ele. Então vim tomar a iniciativa. Vamos ver o que vai acontecer na pop dele. Ele vai perder galera. Todo. Ele está recuando. Ele vai perder essas trebuchets. Ele vai perder tudo galera. Aqui nessa parte do jogo que eu se define. Ele vai para a pop 60. No contra-ataque galera. Ele ficou praticamente zerado de army galera. Nesse ataque então o jogo se definiu. Até que então ele vai pedir galera. GG aqui. Ele falou ali GG. Duas horas de partida galera. É um jogo difícil. Um cara que jogou muito forte. Teltons War. Então galera. É isso aí. Caso tenham gostado do vídeo. Comentem. Dêem like. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto